Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, essa quinta-feira aqui, vocês estão vendo isso mesmo aí, ó, Zancanelli junto ali com o Ramon treinando pernas, o Pacholok no comando, tem sido muito discutido isso aí, né, depois que o Pacholok assumiu ali o Ramon, vai ter treta entre os dois, o Pacholok vai preferir um, não vai preferir outro, como é que vai ser essa relação de todo mundo aí? A gente já vai falar disso enquanto você vê o Ramon aí fazer um leg presser, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Saiu um vídeo ontem do Nick Walker com o Kamaiogarn, declarações foram feitas ali, cara, a gente já chega lá, esse cara aqui, o Dominique, é o atual coach do Nick Walker, e o cara é gigante, isso aí ele estava tirando umas férias, olha as costas do cara, e o Dominique é o namorado da Amanda Machado, uma brasileira que mora nos Estados Unidos aí, que é o Women's Physique Profissional, ela ganhou o pro-card dela aqui no Brasil, inclusive, e vocês estão vendo o tamanho do cara, como o cara é gigante, mas vamos ver ele perto do Nick Walker pra ter uma ideia, olha só como ele passa a parecer um ser humano normal de novo, né cara? O Nick é muito impressionante, e esse vídeo saiu ontem aí, Nick Walker e Kamau, o Kamau é o parceiro de treinos do Nick Walker, o Kamau ele fala que está muito empolgado pro Olympia esse ano, não por causa dele, mas porque ele acha que o Nick Walker vai trazer o físico num nível totalmente superior, diferente, tem muita chance de ser o campeão. Foi um treino intenso, um treino pesado de costas aí, é muito bizarro, muito impressionante, como o Nick Walker tá grande, né cara? Como o halterzinho parece de brinquedo na mão dele. E ele fala que esses treinos com o Kamau e o Garny serão a base da preparação dele, sempre treinando juntos, e o Nick fala assim, cara, como que seria legal se eu vencesse o Olympia, se o Kamau ganhasse a 212, dois parceiros de treino ganhando título, seria épico, seria histórico. O Kamau, por sua vez, fala assim, estamos indo fazer história, estamos treinando junto para ganhar a Open e a 212 juntos. Não tamo deixando nenhuma lacuna, não tamo deixando nenhum espaço, nenhuma brecha, estamos fazendo tudo que a gente pode e tudo que a gente deve fazer para ganhar os títulos. Cara, declarações aí fortes e confiantes dos caras, hein? No final do vídeo o Nick deixa mais uma declaração, olha só. Olha, ele tá muito confiante, ele falou o seguinte, vocês viram ali, hein? Tudo que eu venho falando que eu ia fazer, eu fiz, e agora eu tô falando o seguinte, eu vou ganhar o Olympia, meu amigo. E antes de continuar aqui, vamos falar um pouquinho da Growth, nosso patrocinador, Whey Protein Concentrado, 80%, proteína de extrema qualidade, e o melhor de longe, o melhor custo-benefício em Whey Protein que você vai encontrar. Qualidade, variedade de sabores, entrega rápida, você encontra na Growth. Quero também falar aqui do Raze, pré-treino super potente, com ingredientes-chave em dosagens efetivas, para te dar mais energia, retardar a fadiga e tornar seu treino ainda mais eficiente. Corre lá então, jesplomentos.com.br, e não se esquece, usa o meu cupom, o cupom CHAIN, sempre que você compra Growth, você ajuda e apoia muito a gente aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Obrigado. Outro cara que é gigante, está tendo muito pesado também, e vai competir em breve, mas esse é um pouco mais calmo, um pouco mais humilde, um pouco mais na dele, é o britânico James Hollins. Está fazendo uma reumadinha aí, com 180 quilinhos, de boa, brincando um pouquinho com o peso ali. Ele vai competir no Arnold Classic Reino Unido, daqui a quatro semanas, vai enfrentar o Andrew Jack. É aquela história, com o hype que o Andrew está, com o físico que o Andrew está, vai ser um pouco difícil vencê-lo, um pouco difícil batê-lo, mas caso James Hollins consiga fazer isso, caso ele consiga derrotar o atual campeão do hype, que tem um físico excelente, ele vai chegar com muita moral no Olympia, e a gente vai ter mais um cara para ter que conseguir enfiar dentro ali do top 10. Não pensa bobagem, vai ser bem interessante, cara. Se o James Hollins conseguir vencer, vai deixar o Olympia ainda mais embolado. E o James mostrou aqui um pouco das poses dele, recentemente. Peludão, né, cara? Mas já está bem seco. Ele melhorou muito suas poses, vejam que na expansão de dorsal ali, ele consegue apertar e esprever bem a sua cintura, que não é das mais estreitas, mas ele usa muito bem aquele truque de colocar a mão na lateral do abdômen e empurrar para dentro, para deixar mais estreito e fazer um X maior. E ele está bem condicionado, aparentemente, está bem seco. Quando ele compete na Europa, ele consegue se dar bem. Historicamente, tem sido assim. O braço podia ser um pouco maior, talvez, né, cara? Os pelos, talvez, tomaram aquele depilho para o campeonato, né? Vamos ver. Mas quando ele compete na Europa, historicamente, ele consegue trazer um bom condicionamento, ele consegue ir muito bem. Quando ele compete fora da Europa, o negócio complica um pouco para ele, e nem sempre ele consegue mostrar o mesmo nível de condicionamento. Esse ano, ele vai competir no Reino Unido, na casa dele, praticamente, no país dele. Então, o que a gente espera é um James Rollins, é muito bem condicionado. Talvez, talvez, a melhor versão que ele vai trazer do físico dele até hoje. E com essa melhoria em físico, essa melhoria em condicionamento e essa melhoria em poses, pode ser realmente, cara, que o James Rollins, ele cause muito trabalho para o Andrew Jax. Olha só as poses de costas dele, tão fortes, tá com a região baixa ali, a região lombar espessa, região de dorsal espessa também, tá com cortes, tem quatro semanas ainda, tá peludão, não dá para ver tanto assim a definição, mas ele tá seco porque ele tem, olha só, vascularização e estriações fortes na região lombar. Então, cara, vai ser um show. Esse fim de semana, hein, cara, vai ter o Ironberg Show e o Iron Classic Reino Unido no mesmo final de semana. Vai ser um negócio memorável e um fim de semana muito movimentado aí, que fazia tempo que a gente não tinha. Então, vamos falar agora aqui do Ramon, do Pacholok, como vai ser, vai ter ciúme. A gente sabe que a relação do Zancanelli com o Ramon é uma relação de amizade, de respeito, de companheirismo, de admiração mútua. Mas e agora que eles estão com o mesmo coach, os dois vão para o Olimpia, faltando 17 semanas. Como que vai ser essa dinâmica? O Pacholok soltou um vídeo no canal dele hoje. Eu convido vocês a assistirem lá o vídeo completo, porque foi muito legal, mas eu vou colocar um trechinho aqui para vocês agora, para vocês começarem a entender um pouquinho melhor o que está rolando. Muita gente perguntando, pô, e o Zancan? O Zancan não vai, né, ficar de cara? Até quando a gente conversou, o Ramon falou isso. Eu falei, cara, o Zancan é um cara diferenciado. O Zancan vai ficar feliz por mim e vai ficar feliz por você, porque ele sabe que você vai melhorar. Aí eu falei, liguei para o Zancan e falei, filhão, tem uma novidade aí. Tem um atleta novo no time aí, que vai atinar comigo. Aí ele falou assim, quem? Foi o Ramon e tal. Cara, ele deu uma risada assim, feliz. E falou, caraca, paizão, que top. Porra, que massa, vai ser muito bom para você. Que animal, fico feliz, cara. E depois eu comentei com ele a preocupação das pessoas, tipo, a Zancan vai ficar puto. E ele falou, cara, minha vida só está acontecendo coisa boa. Só progredindo, as coisas só indo, cara. Não tenho tempo para isso, não. Tipo, ele é um cara diferenciado. Então, muita gente que ficou se perguntando isso, é porque não conhece o cara que ele é. Ele é diferenciado, isso que ele é. Não, mas é verdade. Está respondido. Está respondido. É isso, cara. Não tem como eu querer o mal das pessoas que eu gosto, né? Paizão aí, tipo... A gente já faz o quê? Dois, três anos de trabalho, Pacho? Três anos já. A gente fecha três anos agora. Enquanto eu conheci o trabalho do Pacho, eu falei assim, cara, esse cara é... É realmente a palavra que ele usou. É diferenciado no que ele faz. Então, quando eu falei assim, por que o Pacho vai ser meu treinador? Porque eu acho que é uma pessoa que ama mais que eu. Então, eu quero só o bem dele. E eu também só quero o bem do Ramon. Vocês veem que realmente tem uma amizade e tudo. E eu vejo quem trabalha, quem merece. Esses dois juntos aqui, meu filho, vai dar problema, tá? Nós três vamos dar. Parabéns, parabéns. Fiquei muito feliz mesmo, muito feliz. É isso aí. Parabéns. Vamos pra cima, filho. Agora é Vegas. Alguma dica? Sobreviva. Sobreviva. E, cara, é isso. Eu acho que as coisas vêm pra somar. O Pacho Lockstar com os dois é muito bom. Não precisa torcer um, desmerecer o outro e vice-versa. Os dois podem ir bem. Os dois têm potencial, como a gente já vem falando aí faz um tempo. O Ramon já é unanimidade lá fora. O Zancanara tá começando a ser reconhecido e também ser considerado aí como um cara muito promissor. Tenho certeza, cara, que em breve a gente vai ter esses dois aí em top 6, top 5 do Olimpia. E eles vão ficar por ali durante um bom tempo. E isso é bom pra quem? Pra gente, pro torcedor, pro brasileiro, pro fã. Então, esse sim é um momento onde os caras, onde o fã precisa apoiar incondicionalmente todos ali. Porque isso aí vai trazer um bem, um reconhecimento para o bodybuilding nacional muito grande. E os dois ali, Zancanara e Ramon, estão em muito boas mãos. Quero muita opinião de vocês em relação a isso. Comenta aí pra mim. Conta aí o que você acha. Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu. Tchau. Tchau.